Nos dias que antecedem o feriadão de Páscoa, o fluxo de clientes aumenta consideravelmente no mercado de peixes em Macaé. Alta de 60% no número de consumidores no comparativo com outras épocas do ano. Durante o período, os comerciantes vendem, em média, mil quilos a mais de pescados. Todo ano é isso aí mesmo. Começa já segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo também vende. É o melhor dia da gente vender o pão de cada dia, que é o peixe, esses dias aí. E dá muita gente de fora, entendeu? O fluxo de entrada e saída de mercadorias é grande. Para garantir a qualidade dos produtos comercializados, a vigilância sanitária intensificou a fiscalização. A ação preventiva é realizada desde a segunda quinzena de março. A gente está fazendo um trabalho preventivo aqui, orientando os banqueiros, como manipular esse pescado, como armazenar esse pescado, para a gente poder atender os nossos munícipes, os nossos visitantes aqui na cidade de Macaé, com um pescado saudável e fresco. E é uma feliz surpresa, porque a gente tem tido poucas ações de apreensão e inutilização desse material. Realmente a gente tem trago essa informação para os banqueiros e os banqueiros têm atendido bem as nossas demandas. A gente está tendo muito pouco problema de manipulação errada, guardar, limpeza. Realmente a gente tem feito um trabalho e está sendo visto agora, vendo o mercado de peixe tão bem atendido. Os fiscais entregaram aos permissionários as normas de higiene sanitária previstas em lei e disponibilizaram para o público dicas sobre como verificar a qualidade dos pescados. São três dicas básicas. O peixe, a guelra tem que estar vermelha, você abre, pede para o banqueiro abrir um pouquinho as guelras dele, tem que estar aquele vermelho sangue típico. O olhinho do peixe tem que estar brilhoso, aquele brilho intenso de peixe fresco e a escama do peixe tem que estar bem grudadinha ao corpo dele. Estendendo para outros pescados, uma dica interessante é que toda vez que estiver saindo muito facilmente a pele daquele crustáceo, já é um sinal que aquele crustáceo não está tão fresco como o outro que não está descolando da pele. Até o fim do feriadão de Páscoa, o ritmo no mercado de peixes deve se manter assim, acelerado. Muitos buscam o local pela variedade de frutos do mar. A expectativa é que sejam comercializadas cerca de 180 toneladas de pescados até o domingo. Um levantamento realizado pela Federação Estadual de Pesca do Rio de Janeiro apontou que mais de 95% dos pescadores têm a pesca como a principal fonte de renda. Toda a classe pesqueira espera por esse momento. A Semana Santa faz com que os pescadores consigam ter uma renda maior, para poder até nos períodos de dificuldade depois da Semana Santa eles conseguiram se manter. Os permissionários, que são os comerciantes, eles conseguem fatorar quatro vezes mais, ou seja, a venda de peixe aumenta 60% do nosso município. Rosângela analisou com atenção os pescados e garantiu os itens que vão compor o almoço de Páscoa em família. Eu comprei camarão e vou comprar salmão. O mercado de peixe hoje está muito cheio, mas está bem diversificado, a prefeitura deu uma reforma boa, achei bom, muito bom.